Chegou Atenção Dentro do salão Parou Toda a mocidão Quando ela dançou O cabelo colorido Viu no umbigo Quem é ela? Gosta de tatuagem Linho novo estilo Quem é ela? Só anda na moda Ela é toda prosa Quem é ela? Tem o corpo sarado Lua apaixonado Daniela É quebra o corpo Pra lá e pra cá Fazendo a galera Toda delirar É quebra o corpo Pra lá e pra cá Fazendo a galera Toda delirar Ela mexe gostoso Ela só quer dançar Quem é ela? Ela vem do balanço E o saborear Daniela Ela mexe gostoso Ela só quer dançar Quem é ela? Ela tem o balanço Do saborear Daniela Saborear Volume 4 Chegou Chamando a atenção Dentro do salão Parou Toda multidão Quando ela dançou Chegou Chamando a atenção Dentro do salão Parou Toda multidão Quando ela dançou Cabelo colorido Luz no umbigo Quem é ela? Gostou de tatuagem E um bom estilo Quem é ela? Só anda na moda Ela é toda prosa Quem é ela? Filho de boxe Sarado Tô apaixonado Quem é ela? É quebra o corpo Tá lá e pra cá Fazendo a galera Toda delirar É quebra o corpo Tá lá e pra cá Fazendo a galera Toda delirar Ela mexe gostoso Ela só quer dançar Quem é ela? Ela vem do balanço Do saborear Daniela Ela mexe gostoso Ela só quer dançar Quem é ela? Ela tem o balanço Do saborear Daniela Ela mexe gostoso Ela só quer dançar Quem é ela? Ela vem do balanço Do saborear Daniela Ela mexe gostoso Ela só quer dançar Quem é ela? Ela tem o balanço Do saborear Ganhiela Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Ele chega de mansinho e diz que é meu amigo e só quer me ajudar É um tremido capinho, mito da garanhão, só quer me traçar Além de tudo é mentiroso, se acha gostoso e não é bem assim Diz com os amigos que comeu da fruta, que bebeu da fonte, mas só comeu da fim Amiga, não acredite nele, pra você não se dá mal Jogo sai pra lá, cara de pau Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Jogo sai pra lá, cara de pau Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Ele chega de mansinho e diz que é meu amigo e só quer me ajudar É um tremido capinho, mito da garanhão, só quer me traçar Além de tudo é mentiroso, se acha gostoso e não é bem assim Diz com os amigos que comeu da fruta, que bebeu da fonte, mas só comeu da fim Amiga, não acredite nele, pra você não se dá mal Jogo sai pra lá, cara de pau Jogo sai pra lá, cara de pau Ele só quer me pegar e crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Ele só quer me pegar e crau, crau Jogo sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Jogo sai pra lá, cara de crau Jogo sai pra lá, cara de pau Ele só quer me pegar e crau, crau Jogo sai pra lá O amor O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente, coração Saborear Saborear Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis viver sofrer Alguém que só quis viver chorar Preciso sair dessa 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 de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim É tão ruim Quando alguém machuca a gente Coração Fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Dói demais Mas só quem ama sabe Sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Te abraçar Ou será Que vou viver melhor Sozinho E se for É fácil pra me perdoar Amor 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 As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Não sei Se com você é diferente Amor 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 As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Não sei Se com você é diferente Coração Nanananananana Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Depois me aperta daquele jeitinho Bem safadinho, sem ninguém notar É muito bom, vamos ficar juntinhos Pra sempre assim, nunca se separar Dá outro beijo, beija meu benzinho Quanto mais beijo, mais quero beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo no meu ovidinho No pescocinho faz arrepiar Cuidado quando beija meu beijinho Porque eu posso me descontrolar Eu te amo tanto, tanto meu benzinho Dá ser somente para te amar É impossível eu viver sozinho Se ter você aqui pra me beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Tô doidinho para te beijar Tô doidinho para te beijar Vem dançar, vem fazer, inclusive em que me ser Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Preso nos seus braços, te amando, respirando o amor naturalmente Não depende só de mim, mas se você quiser eu também quero sim Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração Faz minha cabeça, se entrega, vem de coração Teu corpo, no teu corpo, delirando de tanto amor Teu corpo, no teu corpo, delirando de tanto amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você amor Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero estar com a bem você Na verdade eu quero estar com a bem você Presa nos teus braços, te amando, respirando amor Naturalmente não depende só de mim Mas se você quiser eu já, bem quero sim Faz minha cabeça se entregar, vem de coração Faz minha cabeça se entregar, vem de coração Meu corpo no teu corpo, devirando de tanto amor Meu corpo no teu corpo, devirando de tanto amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você amor Eu preciso ter aqui, nova paixão dentro de mim Esse olhar que encontro no teu olhar Me desperta a vida, eu quero amar Diz que faz um sonho mais verdadeiro Nunca diz, mas eu quero um querer gerar Me sento no toque de amor primeiro Força que bate forte, o amor chegar Quero achar a verdade junto contigo Se confiar, eu quero te ver chegar Eu preciso ter aqui, nova paixão dentro de mim Eu preciso ser feliz, sonho de amor que a gente quis Esse olhar que encontro no teu olhar Me desperta a vida, eu quero amar Diz que faz um sonho mais verdadeiro Nunca diz, mas eu quero um querer gerar Me sento no toque de amor primeiro Força que bate forte, o amor chegar Quero essa verdade junto contigo De confiar, eu quero te ver chegar Eu preciso ter aqui, nova paixão dentro de mim Eu preciso ser feliz, sonho de amor que a gente quis Saborear, volume 4 Me sento no toque de amor primeiro Força que bate forte, o amor chegar Quero essa verdade junto contigo De corpinho, eu quero te ver chegar Eu preciso ter aqui, nova paixão dentro de mim Eu preciso ser feliz, sonho de amor que a gente quis Eu preciso ter aqui, nova paixão dentro de mim Eu preciso ser feliz, sonho de amor que a gente quis Saborear, volume 4 Borogodá, borogorodá Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Borogodá, borogorodá Deixa de banca comigo, eu sei que você gosta só de mim Não adianta sair Não adianta sair e curtir por aí Entrou na minha e não consegue mais sair Não adianta dizer que você não me quer Pois não dá pé Borogodá, borogorodá Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Borogodá, borogorodá Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Que papelão, andar por fora A turma toda, onde deu bola Eu sou bom, que a turma toda já me namora Não entro espelho, a vida é cega E nesse embalo, ninguém me pega Tô esperando a decisão Tô esperando a decisão, sim ou não Não adianta sair e curtir por aí Entrou na minha e sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você não me quer Que não dá pé Borogodá, borogorodá Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Borogodá, borogorodá Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Borogodá, borogorodá Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Borogodá, borogorodá Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Que papelão, andar por fora A turma toda, onde deu bola Eu sou bom, que a turma toda já me namora Não entro espelho, a vida é cega E nesse embalo, ninguém me pega Tô esperando a decisão, sim ou não Não adianta sair e curtir por aí Entrou na minha e sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você não me quer Que não dá pé Borogodá, borogorodá Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Borogodá, borogorodá Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Borogodá, borogorodá Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Borogodá, borogorodá Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Quero que você me leve na trava Quero que você me leve na Não adianta ir Caralho A smoke Ahem 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 Quero que você me leve na estação Ache-me com a mão e diga boa sorte Tô levando você na minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem Não quero lágrimas, adeus, adeus, adeus Não quero lágrimas, adeus, adeus, adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha vontade é de querer ficar Vou levando você do meu coração Espere por mim aqui na estação Espere por mim aqui na estação Não quero lágrimas, adeus, adeus, adeus 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 Não quero lágrimas, adeus, 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 adeus Não quero lágrimas, adeus, adeus, adeus Não quero lágrimas, adeus, 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 adeus Não quero lágrimas, adeus, adeus, adeus Saborear Eu quero só você Não quero lágrimas, adeus, adeus, adeus Não quero lágrimas, adeus, adeusither A gente se encontrou Se amou E se gostou E não dá pra separar No jeito de pensar, nos gestos mais banais Nós dois somos iguais No sonho mais comum, nós dois viramos um Somos uma vida só Eu acho que esse amor já vem de nós, sol e verão A rima mais perfeita da canção A vida é mais bonita, com você quer que de mim No coração pequeno, pra um amor tão grande assim Eu quero só você Nos momentos de ternura, eu quero só você Nos desertos das loucuras, quero só você Não arranque do meu peito esse amor Que é tudo seu Não posso te perder Que sentido tem o mundo inteiro sem você Eu não quero me enganar, vivendo por viver Eu não posso Eu preciso também ter você pra sempre em minha vida Eu acho que esse amor já vem de nós, sol e verão A rima mais perfeita da canção A vida é mais bonita, com você quer que de mim Meu coração pequeno, pra um amor tão grande assim Eu quero só você Eu quero só você Nos momentos de ternura, eu quero só você Nos desertos das loucuras, quero só você Não arranque do meu peito esse amor Que é tudo seu Eu não posso te perder Eu não posso Que sentido tem o mundo inteiro sem você Eu não quero te enganar, vivendo por viver Eu não posso Eu preciso tanto ter você pra sempre em minha vida Eu cansei, não jogo mais conversa fora Já fiz de tudo e você manda embora Pela janela, nossos sonhos, nossa história Fui Seu amante, seu melhor amigo Agora sem você estou perdido Sem tuas mãos pra me guiar Nessa estrada Não diga adeus Eu não vou suportar a solidão Tentando enganar meu coração Fingindo que você não está aqui E cara que a saudade vai te demorar Agora a solidão é como um furacão E cara que a saudade vai te demorar Agora a solidão é como um furacão Devastar Se você for vai carregar Uma metade da minha vida Saborear 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 Volume 4 Não diga adeus Eu não vou suportar a solidão Eu não vou suportar a solidão Tentando enganar meu coração Fingindo que você não está aqui Fingindo assim Fingindo que a saudade vai te demorar Da fora da solidão é como um furacão Deidir bem que você não está aqui Se você for vai carregar Uma metade da minha vida Fica, que a saudade vai te demorar Fica, a solidão vai confundir Refastar, se você for vai carregar Uma metade da minha vida Fica comigo amor Você me faz tão feliz Eu sei que nunca estou só O teu amor nasceu pra mim E o meu pra você Te amar é como um sonho Que nunca quero acordar Eu quero ter você aqui Eu vou te beijar Vou te amar Mas você veio pra me dizer E não quer mais saber Eu grito seu nome Que amo você Meu paraíso Eu quero ter você aqui Eu vou te beijar Vou te amar Vou te amar Não sei mais o que vou fazer Sem ter você O amor me pegou forte Por isso que estou sofrendo Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Vem Sem ter você 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 Como um vírus foi tomando O meu corpo O meu corpo O teu amor contagiou Todo o meu ser Adoleci por um triz Não fiquei louco Na solidão tentando Encontrar você Olha meu amor Assim não vou me acostumar A viver Sem você Você entrou No meu coração Me seduziu Com a força De uma paixão Agora eu quero Te esquecer Mas não consigo Tá no meu sangue Tá nas veias Como um vírus E já não dava Para a gente Ser amante E o seu amor Não era forte Como antes Porque você deixou Ninguém pode ver assim Nananananananana Nananananana Nananananana Olha meu amor Assim não vou me acostumar A viver A viver Sem você Você entrou No meu coração Me seduziu Me seduziu Com a força De uma paixão Agora eu quero Agora eu quero Te esquecer Mas não consigo Tá no meu sangue Tá nas veias Como um vírus E já não dava Para a gente Ser amante E o seu amor E o seu amor Não era forte Como um vírus Porque você deixou Ninguém pode ver assim Nananananana 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 Um vírus de amor É essa melhor Eu não sei o que é que eu faço Tô num beco sem saída Não consigo tirar Não consigo tirar você Na minha vida Era só uma brincadeira Era só uma aventura De repente virou um vício De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com o fogo Meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo que posso eu mudo Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do queijo Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tenho tempo Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo Eu te procuro Já não sei de brincar comigo Não consigo te esquecer Eu me sinto acolhendada em você Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com o fogo Meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo que posso eu mudo Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do queijo Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tenho tempo Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me enredo Eu te procuro Já não sei de brincar comigo Não consigo te esquecer Eu me sinto acolhendada em você Mas na hora que dá vontade Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Na batalha com a saudade Eu me enredo Eu te procuro Já não sei de brincar comigo Não consigo te esquecer Eu meuchen você Eu me sinto acolhendada em você Eu me sinto acolhendada em você Eu me sinto acolhendada Em você Há quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi, levou de mim A vontade de amar, deixando-me assim Tudo bem, se você não me quis Esse amor não passou, de momentos em fim Hoje você me rodea Tenta me incendiar, se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração se lacerou e tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance, mas Machucou, magoou Agora sou eu que não volta mais Quem não te quer sou eu Tudo bem, se você não me quis E esse amor não passou, de momentos em fim Hoje você me rodea Tenta me incendiar, se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Meu coração se lacerou, meu coração se lacerou Meu coração se lacerou e tudo se perdeu Agora sou eu, meu coração se lacerou, meu coração se lacerou e tudo se perdeu Agora sou eu, meu coração se lacerou e tudo se perdeu Agora sou eu, meu coração se lacerou e tudo se perdeu Por favor, por favor, por favor Lembrei que eu, meu coração se lacerou e tudo se perdeu Quando me abandonou Agora vem você querendo conversar Não está vendo que eu estou no celular Me liga outra hora em outro lugar Talvez eu possa te atender, liga a cobrar Eu te avisei, não brinquei com meu coração Talvez agora você vá me dar razão Amor, amor Não vou mentir, eu te amei até demais Tevei amor, carinho, aberto e capaz De me leterem brigas, várias confusões De enfrentar até ser mentes e dragões Agora me esqueça, não vou mais sofrer Hoje vou vaqueirar pra te esquecer Paparuel, paparuel Hoje eu caio na gandaia Paparuel, paparuel Hoje eu acordo numa praia Agora vem você querendo conversar Não está vendo que eu estou no celular Me liga outra hora em outro lugar Talvez eu possa te atender, liga a cobrar Eu te avisei, não brinquei com meu coração Talvez agora você vá me dar razão Amor Amor Não vou mentir, eu te amei até demais De bem amor, carinho, aberto e da paz De me meterem brigas, várias confusões De enfrentar até ser mentes e dragões Agora me esqueça, não vou mais sofrer Hoje vou vaqueirar pra te esquecer Paparuel, paparuel Hoje eu caio na gandaia Paparuel, paparuel Hoje eu acordo numa praia Paparuel, paparuel Hoje eu caio na gandaia Paparuel, paparuel Hoje eu acordo numa praia Hoje eu acordo numa praia Hoje eu acordo numa praia Tudo bem pra mim Se você diz que não tem mais jeito Eu não posso te prender Cada um faz o que acha direito Combinado assim Que você quiser eu aceito Se você se arrepender Volte logo, ninguém é perfeito Vou ficar aqui te amando De qualquer maneira Se preciso for a vida inteira Toda noite aqui sonhando Todo dia me dizendo Que você me ama e vai voltar Não vou me cansar De te esperar Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Você me exana Faz de conta que eu não vou sofrer Não diga nada Siga o seu coração Se por acaso eu chorar Não se preocupe É simplesmente a emoção Combinado assim Vou ficar aqui te amando De qualquer maneira Se preciso for a vida inteira Toda noite aqui sonhando Todo dia me dizendo Que você me ama e vai voltar Não vou me cansar De te esperar Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente ainda se ama Se ama Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente ainda se ama Tá combinado assim Tá combinado assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Você me chama Quando precisar de mim Você me chama Se ama Você me chama Coração, diz pra mim O que é que eu fico sempre desse jeito Coração, não faz assim Você se abaixou e a dor é no meu peito Por que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar? É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar de saída Não é não Agora aguenta, coração Já que vitou nessa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta, coração Você não tem mais salvação Você é pronta e esquece que você sou eu Coração, coração Coração, diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito Coração, coração, não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Por que é que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura E você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar de saída Não é não Agora aguenta, coração Já que vitou nessa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta, coração Você não tem mais salvação Você é pronta e esquece que você sou eu Agora aguenta, coração Agora aguenta, coração Já que vitou nessa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta, coração Você não tem mais salvação Você é pronta e esquece que você sou eu Coração Coração Não diga nada Esqueça o que passou e vem Correndo pros meus braços Não fique longe de mim Nunca deixei de te amar Não deixe minha estupidez ferir O nosso caso Te amo Sei que fui errada Te fazer sofrer assim Com outros do meu lado Mas quando você partiu Foi quando eu percebi Que é seu, meu amor Só seus, meus carinhos Te amo Te amo Pode até ser tarde demais E você não me ame mais Mas vou voltar pra ter você comigo Eu vou te dar Amor, amor, te diga Sem traição Só flores, poesinhas Quero viver Quero viver Quero viver Pois nesse mundo Não vivo sem você Eu vou te dar Amor, amor, te diga Sem traição Só flores, poesinhas Quero viver Pois nesse mundo Não vivo sem você Pode até ser tarde demais Que você não me ame mais E você não me ame mais Mas vou voltar pra ter você comigo Eu vou te dar Amor, amor, te diga Amor, amor, te diga Sem traição Coesinhas Quero viver Quero viver Pois nesse mundo Não vivo sem você 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 Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Não vivo sem você A semana inteira Me senti tão só Coração vacio Sem você aqui Mas se ao menos eu pudesse Te encontrar Pra te pedir perdão Pelas coisas que fiz Sei que errei Mas foi coisa de momento Hoje que só cabem Os nossos sentimentos Me dá uma chance Não vai mais acontecer Só te faço esse pedido Por que não vivo sem você Por mais que eu tente Não dá pra esquecer Você feriu Você brincou Com os meus sentimentos Não tem chance Não dá pra voltar atrás Aguenta as consequências Não te quero mais Me perdoa Me perdoa Não vivo sem você Me perdoa Me perdoa Não vivo sem você Sabonha Columem quatro Sei que errei Mas foi coisa de momento Deixe que se acabe Com os nossos sentimentos Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Não dá pra voltar atrás Aguenta as consequências Não te quero mais Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Não vivo sem você Me perdoa Me perdoa Não vivo sem você Tato, manco Tato, manco Tato, manco Tato, manco O coração que grita é Tato, manco Vem que eu vou te levar Tato, manco Vem me dar na coça de lua Tato, manco Vem que eu vou te levar Vem, 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 vem melhor Tua energia e tempo Deixa essa magia te levar Vem, vem, tem suor É o pinga do mar É o bronze Quero tua cor pra dar amor Oh, 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 oh E-oh, e-oh O coração que grita é E-oh, e-oh Vem que eu vou te levar E-oh, e-oh Vem, vem me dar na coça de lua E-oh, e-oh Vem que eu vou te levar Com prazer e loucura Tem bola na abertura Tem liberdade Tato, manco O coração que grita é Tato, manco Vem que eu vou te levar Tato, manco Vem me dar na coça de lua Tato, manco Vem que eu vou te levar Vem, vem, vem melhor Tua energia e tempo Deixa essa magia te levar Ah, ah, ah Vem, vem, tem suor É o pinga do mar É o bronze Quero tua cor pra dar amor Oh, 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 oh E-oh, e-oh Esse tim-tim-tim tem bingo Oh, e-oh, e-oh Tem pimenta teu tempero Oh, e-oh, e-oh De intenção Brasil Amorinha E-oh, e-oh Amor, e-oh E-oh, e-oh O coração que grita é Tato, manco Vem que eu vou te levar Tato, manco Vem me dar na coça de lua Tato, manco Vem que eu vou te levar Com prazer e loucura Vem que eu vou te levar Vem que eu vou te levar Vem, vem, vem melhor Tua energia e tempo Deixa essa magia te levar Ah, ah, ah Vem, vem, tem suor É o pinga do mar É o bronze Quero tua cor pra dar amor Oh, 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 oh E-oh, e-oh Esse tim-tim-tim tem bingo Oh, e-oh, e-oh Tem pimenta até o tempero Oh, e-oh, e-oh Libertade e intenção Brasil Amorinha E-oh, e-oh Amor, e-oh Tago, manco Oh, 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 oh Saborear Volume 4 Ela tá piscando, tá Piscando pra mim Ela tá piscando, tá Piscando pra mim Mas ela está piscando, tá Piscando pra mim Ela tá piscando, tá Piscando pra mim Essa mulher do seu lado Tá piscando pra mim Eu não tenho culpa se ela está me dando bola A dor no instante ela olha, jogando charme pra mim Tá me querendo, ela tá me provocando Tá todo mundo notando, você não tá nem aí Toma cuidado, escute o que eu vou dizer Assim você vai perder a sua mulher pra mim Enquanto você pisca pra mulher dos outros A sua pisca pra mim Ela tá piscando, tá piscando pra mim Mas ela está piscando, tá piscando pra mim Ela tá piscando, tá piscando pra mim Essa mulher do seu lado tá piscando pra mim Eu não tenho culpa se ela está me dando bola A dor no instante ela olha, jogando charme pra mim Tá me querendo, ela tá me provocando Tá todo mundo notando, você não tá nem aí Toma cuidado, escute o que eu vou dizer Assim você vai perder a sua mulher pra mim Enquanto você pisca pra mulher dos outros A sua pisca pra mim Ela tá piscando, tá piscando pra mim Mas ela está piscando, tá piscando pra mim Ela tá piscando, tá piscando pra mim Essa mulher do seu lado tá piscando, tá piscando pra mim Mas ela tá piscando, tá piscando pra mim Ela tá piscando, tá piscando pra mim Essa mulher do seu lado tá piscando pra mim Dizem que sou rica, que eu sou bonita Mas não tenho amor, vou ficar calada Manda o meu recado, seja só quem for Sou muito manhosa, também carinhosa Fale quem quiser Só tenho essa fama, juro que na cama Sou muito mulher Não posso liberar meu coração Tem muito malzinho no salão Isso é um problema, ele só quer dançar Com gata de cinema Isso é um problema, ele só quer dançar Com gata de cinema Enquanto o malzinho não mudar Deixou minha patricinha pra dançar Deixei a galera perceber Que ele quis ser mais do que você Enquanto o malzinho não mudar Deixou minha patricinha pra dançar Deixei a galera perceber Que ele quis ser mais do que você Dizem que sou rica, que eu sou bonita Mas não tenho amor Vou ficar calada, manda o meu recado Seja pra quem for Sou muito manhosa, também carinhosa Fale quem quiser Só tenho essa fama, juro que na cama Sou muito mulher Não posso liberar meu coração Tem muito malzinho no salão Isso é um problema, ele só quer dançar Com gata de cinema Isso é um problema, ele só quer dançar Com gata de cinema Enquanto o malzinho não mudar Deixou minha patricinha pra dançar Deixei a galera perceber Que ele quis ser mais do que você Enquanto o malzinho não mudar Deixou minha patricinha pra dançar Deixei a galera perceber Ele quer ser mais do que você Enquanto o Maurizinho não muda Deixou meu patricinho pra dançar Deixou a galera perceber Ele quer ser mais do que você Enquanto o Maurizinho não muda Deixou meu patricinho pra dançar Deixou a galera perceber Ele quer ser mais do que você Enquanto o Maurizinho não muda Deixou meu patricinho pra dançar Deixou meu patricinho pra dançar E ele quer ser mais do que você Quando ela chega agita a multidão Toda a galera te reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dançando solto, arrebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera te reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dançando solto, arrebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Disseram que tenho chance pra dançar com ela Minha timidez não deixa me encostar Será meu Deus quem vai chamar a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Chama, chama Junto com o forró saborear Patricinha Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Chama, chama A som do forró saborear Patricinha Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Patricinha Patricinha Quando ela chega agita a multidão Toda a galera te reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dançando solto, arrebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera te reúne no salão Admirando o seu jeito de dançar Dançando solto, arrebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que teve chance pra dançar com ela Minha timidez não deixa me gostar Será meu Deus quem vai chamar a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Chama, chama Junto com o forró saborear Patricinha Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Chama, chama A som do forró saborear Patricinha Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Junto com o forró saborear Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar Chama, chama Ao som do forró saborear Patricinha Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Patricinha Patricinha Tchau, 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 tchau Obrigado.